Eu sei como você deve se sentir perdido, sozinho, desesperado, você provavelmente merece isso, mas mesmo para você, ainda existe uma maneira, uma maneira de trazer tudo de volta. A única coisa que você desejou de verdade, termine isso. É isso mesmo pessoal, Lars of Fear aqui no canal, bom o jogo ele é meio comprido, então eu vou ter que dividir ele em vídeos e provavelmente vai ficar uns 6, 7 vídeos, não sei ainda. E vou provavelmente no segundo, terceiro vídeo, já estarei com uma webcam aí para ficar mais bacana o jogo. Bom, gráfico bem bonito como vocês podem ver, a única coisa que eu esqueci desse jogo é que você é um pintor que é meio malucão da cabeça. Então bora lá, conferir esse jogo de terror, um ratolho ali já correndo, um ratinho monstro passando. Os vidrinhos ali, parece que tem uma cozinha aqui, estou com fome, quero uma uva, não consigo pegar a uva, já não gostei do jogo, zoeira. Bom, uma lampa lola ali, alguém está tomando banho? Licença, licença, com licença. Você deixou água ligada senhor? Você está desperdiçando água senhor? Você não aprendeu na escola senhor? Caraca, é uma casa vitoriana, esse estilo meio antigo assim, é bonito pra caramba, né? Bom, vamos ver. Nossa, até parece que eu vou descer no porão, jogo de terror eu vou descer em porão, ah tá. Temos uma carta aqui. Senhor, eu não toquei em seu ateliê, assim como você me pediu, embora eu não consiga imaginar a bagunça que posso estar lá dentro. Aliás, se você se importa tanto com essa sala, talvez deva prestar mais atenção onde deixe as chaves. Eu as levei de volta ao seu escritório, tenha um bom dia. Bom, parece que é um ajudante que eu tenho, né, que levou a minha chave para o meu escritório, mas como eu não conheço a minha própria casa, eu vou ter que procurar aqui. Chave, você está no baú? Aqui é meu escritório? Não, temos um jornal. O triunfo de um artista e inauguração de galerias surpreende críticos, opa, alguns o chamam de um novo Caravalho, eita. Outros o comparam a Van Eyck, e um crítico admirado, que desejou permanecer anônimo, foi ainda mais longe ao dizer que era o Espírito Grande Leonardo. Independente de como você veja, a exibição provou ser um imenso sucesso. O distinto estilo de Três Pontinhos foi elogiado por sua combinação única de influências renascentistas e técnicas mais progressivas. O próprio artista participou do evento na companhia de sua linda noiva, deslumbrante em seu vestido preto. Os revelou com exclusividade que o casal está de fato esperando Três Pontinhos, o que seria um bebê? A Baby? Será? Temos um relógio de olho aqui, monstro. Senhor, você está feliz? Sim, estou feliz. Ah, então, tá bom. Vamos subir para o segundo andar. Opa. Temos uma porta ali com sangue, não estou gostando disso. Estive trabalhando de toda, não me acorde. Será que é meu ajudante? Que esteve trabalhando de toda? Ajudante. E tem ninguém aqui, então acho que eu que escrevi a carta, né? E deixei ali. Bom, já que eu sou um pintor, tenho que ter uns pincéis espalhados pela casa, né? Vamos ver. Inauguração do galáctico em chamas. Incêndio desastroso na nova loja de departamentos desde dezenas em estado grave. A tão esperada inauguração da loja de departamentos galáctico tornou-se um inferno na Terra. Hell in Earth. Quando a fiação do prédio enrolpeu em chamas, apesar da maioria dos estantes terem conseguido chegar às saídas de emergência, muitos clientes, o que aconteceu com eles? Menos afortunados, ficaram presos no fundo do prédio, sem chance de escapar. Ainda não foi determinado o número exato de vítimas, embora seja estimado que ao menos 12 pessoas ficaram gravemente feridas. O proprietário do galáctico, Ronald Sheffield, se recusou a comentário trágico efeito de hoje. Ah, é a fumaça do incêndio, foi mal. Bora aqui. Puta que pariu, que susto do inferno. Tem umas botinhas aqui. Mulher gosta de comprar roupa, né? Apesar que isso aqui não compra muito, não. Tem pouca coisa aqui. Tem umas camisas masculinas, xadrezinhas, estilos vitorianos, estilo country. Tem uma moeda aqui, não dá pra pegar. O quarto com sangue não dá pra entrar, ainda bem, né? Vamos tocar um Beethoven? Oh, uma partitura? Eu quero um Dó? Eu quero um Mi? Eu quero um Si? Tocaram três ratos cegos. Três ratos cegos? São três? Não, são... Eita, que susto, mano. Bom, vamos... Senhor, foi você? Não, não fui eu, não. Ah, então tá bom. Que isso, mano? Que bagulho feio. Nossa, um Chewbacca! Bom, temos um passaporte aqui, uma gavetinha, uma chave... Opa, chave? Será que é do meu escritório? Me desculpe, eu vou te compensar. Essa noite será nós dois. Vamos tornar especial. Hum, tornar uma noite especial. Vai ter vinho, vai ter velas, romance. Que isso? Bom, chapéuzinho vermelho. Está de frente para um lobo com a sua cestinha. O lobo a devora. Senhor lobo, por que você me comeu? Eu não sei, chapéuzinho. Eu gosto de garotinhas. Que maluco doente, mano. Temos uma carta. Meu caro amigo, deixa eu me fazer uma simples pergunta. Você ficou completamente maluco? Eu sei que você está passando por tempos difíceis agora. Eu sei. E foi por isso que concordei em deixar você fazer aquelas ilustrações pelos velhos tempos. Eu dei a você uma tarefa banal, porque eu pensei que você conseguiria desenhar chapéuzinho vermelho, entre aspas, com os braços amarrados nas costas. O que eu não esperava era receber esse criador de pesadelos demente que você me enviou no lugar de uma história de dormir para crianças. Não tem como eu usar isso. E já me arrependi de ter concordado em adiantar o pagamento. Por favor, dá um jeito na sua vida. Seu velho amigo, Lion Brickstone. Casa de publicações, conto sussurrado. Não, o nome da casa de publicações é conto sussurrado e o cara não quer uma história de terror. Que barulho foi esse? Bom, foi você, cadeira? Foi! Ah, sabia! Idiota! Para de fazer barulho. Temos uns copolhos. Bom, temos um quarto. E aí? Com licença. Um soldadinho! Uh! Não, senhor! Você está ficando com enjoo! Me solte! Não! Não, por favor! Nossa, mano! Tem quadro até no quarto da criança. Uma menina que gosta de jogar basquete. Da hora. Nossa, leg, leg, leg. O gráfico desse jogo, pessoal, ele é muito bom. A minha placa de vídeo, ela é boa. Porém... Porém, eu vou ter que trocar ela. Porque ela não está tão boa assim, aparentemente. Mas é a vida. Bora entrar aqui. No meu escritório. Bom, temos aqui... Uma gavetolha. Estou tão cansada de nossas conversas por bilhetes. Nós moramos na mesma casa. Pelo amor de Deus! Venha falar comigo quando acabar. Antes de você ir dormir. Tadinha. Deve ser a esposa dele, a noiva, né? Que está implorando para ele... Caraca, o maluco, ele só pensa em pintura e não pensa em... Nem pintura. Bom. Mais vinhos. Esse cara gosta de beber pelo jeito. Ele bebe enquanto pinta os quadros. Opa. Opa, opa, opa. Pincéis, né? Se um pintor tem que ter pincéis. São muitos. O cara nem... Olha, deixa tudo jogado. Que cara porco, mano. Lost, you deserve... Perdido, você merece isso. Termine isso. Ah, então acho que eu vou completando isso com o tempo, né? Pelo jeito. Mais uma gavetolha. Opa. Quero puxar a gaveta. Não tem nada. Bom. Então vamos pintar. Faça certo dessa vez. Pode deixar. Vou fazer certinho. Opa, conquista alcançada. Bom, temos um quadro meio doente aqui, né? Faça certo dessa vez. Pode deixar que eu vou fazer. Oxi. Mudou. A iluminação diminuiu. Como assim, parceiro? Tô gostando muito disso, não. Quê? Não tinha essa sala aqui, não. Fechou por quê? Acende a luz, sai fora. Temos a morte. Capturando uma pessoa. E uma lontra maldita ali em cima. O que é isso, mano? Fora do alcance. Mano, por que que eu invento de jogar esse jogo de terror, mano? Por que que eu invento de jogar isso, mano? Não. Ah, já mudou de novo. Senhor? É você que está fazendo isso? Não! É o quadro do lado! É você, senhora. É! Não sou eu, não! Tô de olho em vocês, hein? Tô de olho! Andando em círculos. É, percebi. Ou a casa é muito grande, eu tô ficando maluco. Preciso de um respiridono, um, sei lá, um topiramato, ou lanzapina, né? Porque, pelo jeito... Nossa, tinha que ir pra uma pessoa sentada ali, mano. Que susto! Temos aqui o Geraldo Alckmin. E o, sei lá, Einstein. Nossa, tá cortando o cara com uma cruz, mano. Estou ouvindo sussurros. Não tem nada nessa sala. Por que que eu vim parar aqui? Não dá pra fazer nada. Armário... Armário... Não tem nada. Vamos, vamos. Vamos pro próximo. Tá trancado. O que eu tenho que fazer aqui? Bom... Temos velas. Vamos acender as velas. Puta que pariu! Que susto! 485... 485... Esse é meu número. Eu decorei. 485... Por que tá trancado ainda? 485... Senhor? Ah, tem um bau aqui. Sussurros, parem. 4... 8... Abri! Alô, rumora! Vamos ver o que tem aqui dentro. Eita, o sussurro está aumentando, ó. Quando eu chego perto de objetos do jogo, o sussurro aumenta. Ou seja, eu estou doidão. O passado aguarda. Só de pensar que meu nome não está na mais bela obra de arte, isso acaba comigo. Que lindo! Ele é romântico, então você quer casar comigo? Um anel. Nossa, que cantada monstra, hein, parceiro? Caraca. Temos um charuto cubano. Agora tá aberto. Uá! Eu já peguei o anel. Bora, 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 bora. O que tem que fazer? Nossa, outra porta! Nárnia! Never forget! Nunca se esqueça? É, deve ser isso mesmo, né? Nunca se esqueça. Não manjo muito de inglês, mas dá para o básico. Bom, temos uma cadeirinha de balanço. A impressão minha é que ela estava se mexendo. Vó? É você? Não, netinho! Ah, então tá bom. Vamos para o próximo. Opa! Meu irmão ali. Tô zoando. Você vê esse vídeo é zoeira. Bom... Que isso, mano? Uma boneca morta? Que... Ai, mano, por que que eu jogo esses jogos, mano? Nossa, tem tanto jogo bom, mano. Por que... Eita, tá meio nublado essa sala. Temos uma vela aqui que não ilumina quase nada. Parece que eu tô num porão. Sai fora, vou sair desse porão. As ideias. Até parece que eu vou ficar ali, né? Bom, aqui já está ficando mais iluminado. Temos uma alavanca que eu não vou cair não, né? Deixa eu até vir para cá. Que isso? Que engrenagem é essa? Movida a bolinha de gude? Bom, voltei para a mesma sala. A boneca ainda está aqui. Vou cair não, né? Ela tem um ovo na cabeça? Que merda é essa? Temos uns dominós. Ah, que susto ali que tá fechando. Ah, não, mano. Corredor grande nunca é bom, mano. Não. Nossa, a cara dos malucos tá deformada. Esse aqui tem dois. Parece aquele maluco do Harry Potter do primeiro filme. Aquele professor que tinha duas caras. Nossa, mano do céu. Não, não dá para jogar esses jogos não, mano. Mentiras pinceladas. Mentiras pinceladas. Estou pincelando mentiras. Agora um pouco mais para a esquerda. Assim mesmo. Nossa, é a menina do... A Rose do Titanic. Agora fica bem assim que eu quero capturar essas belas curvas direitinho. Uma risadinha maliciosa. Nossa, belas curvas mesmo, hein, senhora? Com todo respeito. I'm not that round. É, eu não sou tão gorda, tão redonda. Sei lá, alguma coisa assim. Caraca, quebrou aqui. Foi daqui. Ah, não. Vim daqui. Ali foi o ratolho que furou ali o Mickey Mouse. Bora. Temos ali um... Uma pintura clássica. Com a mãozinha saindo do espelho. Olha lá. Parece o chamado. O rato, filho da mãe. Isso, se mata, otário. Me dá susto e morre, trouxa. Bom. Outro rato. Que isso? Os ratos estão se matando, mano. Não vão para a luz. Puta... Puta que pariu, mano. Nossa, os livros estavam em formato de uma... Pessoa. Meu Deus, meu coração, mano. Ai, meu coração, mano. Mano, eu não vou mais jogar jogo de terror, mano. Meu Deus do céu. O maluco está deformado aqui. O César Augustus. Nossa, o cara sumiu do quadro, mano. Mano do céu. Meu coração está palpitando. Nossa, deu uma lagada. Agora, monstra. Bom, next... Next sala. Próxima sala. Tem nada aqui. Vamos para... Ah, não, mano. Ah, não. Choro não, mano. Choro não. Por favor, mano. É você, senhor, que está chorando igual uma garotinha? Não. Ah, então tá bom. É você, senhor. Não. Ai, meu Deus do céu. Quem está chorando? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Unidunite. Vamos para cá. Bom, temos uns pepinos em conservas. Pápricas. Páprica picante. Ah, mano. Só falta passar uma sombra ali, mano. Temos uns tomates. Caqui, sei lá. Parece que estou pisando em cacos. Cuidado. Um alho. Comida sem alho não dá, né, parceira? É... O primeiro passo é mais difícil? Eu sei. Sei que o primeiro passo é mais difícil. Sempre tropeço. Por isso que eu demorei para aprender a andar. Puta merda. Natureza morta. Natureza morta. Está meio viva para o meu gosto. Pode parar, senhor. Ah, tá, que eu vou abrir essa porta. Vai achando. Caiu até o alho. Vai achando que eu vou abrir essa porta. Ah, tá. Eu abro. Ai! Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu coração no jogo e na vida real. Não. Puta merda. Está podre. Senhor. Primeiro, eu procurei uma tela. Mas não qualquer tela. Eu precisei achar uma faca, mas não aquela de pão. Precisava ser tão afiada quanto uma navalha. No fim, eu usei mesmo uma navalha. E cuidadosamente retirei a pele. A bebida ajudou a manter minha mão estável. Caraca, o maluco é doente, mano. Ele tirou a pele da própria mulher, será? Nossa, as frutas sumiram no quadro, mano. Caraca, eu estou precisando muito de um... Respiridona. Sei lá, um... Rivotril para dormir um pouquinho. Opa, minha sala de novo. Com uma cartolha. Ah, respire fundo. Lembre-se, você é um profissional. São apenas as primeiras pinceladas. Então você fica mais tranquilo. O que é tão difícil? Tem sangue ou tinta? Não sei. Eu não sei mais de nada. Eu não sei mais de nada, gente. Vamos pintar um quadro. O que está escrito ali? Sonhos sem formas. Estou pintando. Estou pintando flamingos. Hum, que coisa meiga. Opa, abriu aqui. Primeiro eu procurei uma tela. Mas não qualquer tela. Eu precisei achar... Ah, é o que estava escrito. Da faca lá, cortar, não sei o que. Tirou a pele da mulher. Fez o sinalzinho aqui. Bacana, muito legal. Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Porque os sonhos estão sem forma. E no próximo vídeo eu vou trazer a próxima parte. Então eu acho que a gente vai abrir uma parte aqui por vídeo. Vai dar uns seis vídeos mais ou menos. Eu espero estar com uma webcam na próxima ou no terceiro vídeo. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dá aquele joinha, aquele like. Para ajudar na divulgação do canal. Compartilha, blá, blá, blá. Mimimi. Mesmo clichê de sempre. Então é nóis. Valeu, falou. Falou.